Gente, vamos lá. Tô saindo da rádio, tô indo pra casa e eu vou mostrar pra vocês uma curiosidade sobre o Rio de Janeiro. Um ponto turístico que as pessoas não visitam, mas que faz parte aí do nosso dia a dia, que é o Túnel Marcelo Alencar. Esse túnel, ele liga a Zona Norte ao centro da cidade, né? Ele liga a Praça 15, o Aterro do Flamengo, a Avenida Rodrigues Alves, a área do Porto do Rio de Janeiro. E ele passa por baixo de bairros como a Gamboa, a Saúde, né? A gente vai então conhecer esse túnel, que é o maior túnel subterrâneo do país. Pronto, ó, estamos entrando no túnel. Essa é a entrada no sentido rodoviária, sentido Porto. Portanto, estamos passando agora por baixo da Praça 15. Como eu disse, esse túnel é o maior túnel subterrâneo do Brasil. Ele tem mais de 3 quilômetros de extensão, é um túnel bem longo. E a parte mais profunda, gente, que a gente ainda vai chegar, nós estamos descendo, tá vendo? Dá pra ver que é uma descida, não dá? A parte mais profunda desse túnel, gente, fica a 43 metros abaixo do nível do mar. Aqui do lado direito é o mar. Quer dizer, na verdade, é a Bahia de Guanabara, né? 43 metros abaixo do nível do mar, na parte mais profunda desse túnel. Ele não é um túnel antigo, não. Ele foi inaugurado para as Olimpíadas, para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Foi inaugurado em 19 de junho de 2016, depois de 3 anos e 8 meses de obras. São duas galerias. Essa que nós estamos é a galeria em direção à Zona Norte. E a outra, no sentido oposto, vai em direção à Zona Sul. Esse túnel, ele substituiu o famoso viaduto da Perimetral, lembram? Botaram abaixo o viaduto da Perimetral, ele foi demolido e esse túnel, então, passou a fazer essa ligação. Olha como o túnel é grande. Ele tem algumas baias de refúgio, são duas baias de refúgio, para quem guiçaca um carro, por exemplo. Duas baias em cada sentido. Tem nove portas de emergência, de uma galeria para outra. São 186 caixas de som para comunicação, então se houver qualquer problema, eles têm como falar com as pessoas. Tem um radar, a velocidade aqui é 80 km por hora, a velocidade máxima. E tem um radar de velocidade em cada sentido. Não pode passar caminhão, gente. O acesso é proibido para caminhões, pedestres, skatistas, ciclistas. Agora a gente já está subindo, está vendo? A gente está subindo aqui agora. Bom, tem seis painéis de mensagens também ao longo das galerias. Ventiladores. As câmeras, são 105 câmeras fazendo esse monitoramento em tempo real. 106 hidrantes para combate a incêndio. Olha como a gente está subindo agora. Já estamos indo em direção à saída, né? Tem um sistema de drenagem com quatro bombas, para evitar que acumule água aí. O nome do túnel é Marcelo Alencar, em homenagem ao prefeito. Ele foi prefeito, o Marcelo Alencar foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro e foi também governador do estado. Marcelo Alencar faleceu em 2014. Estamos chegando no finalzinho, subindo bastante. Bacana, né? É uma construção impressionante, né? Impressiona, né? Você gostaria de passar por esse túnel no Rio de Janeiro? Aí, ó, a saída já no porto do Rio de Janeiro. Estamos saindo agora. Aqui à esquerda tem a Gamboa. E à direita nós temos os armazéns do porto do Rio de Janeiro e a Baía de Guanabara. Pois é, assim conhecemos o túnel Marcelo Alencar. O túnel mais profundo. O maior túnel subterrâneo do país. Beleza? Gostaram do passeio? Dá um like aí! Tchau, tchau!